Fala galera, beleza? Aqui é quem fala carinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo um pouco diferente aqui do canal, mano. Hoje eu trago pra vocês um modpack muito legal que se chama Havership Festival. E pra quem não sabe, galera, que modpack é esse, mano? Esse aqui é um modpack de fazendinho, mano. Eu sou meio que o rei da fazendinha, velho. Rei do gado? Não, pera. Mano, esse modpack aqui, galera, ele tava na versão 1.10.2, se eu não me engano, né? Aí eu consegui atualizar ele pra 1.12, então tá meio que na última versão aqui dos mods, né? É verdade. E cara, como vocês podem ver, galera, olha só ali no canto esquerdo. Nós estamos aqui na primavera, domingo e 9h41 da manhã. E ali é o dia 1, gente. Nosso objetivo aqui nesse modpack, galera, é nós fazer meio que uma fazendinha barra cidade, cara. É igualzinho a fazenda automática, sabe? Só que a fazenda automática é uma fazenda. Se você quiser que eu faça um vídeo desse modpack aqui, mano, uma série, eu vou chamar de Sítio Minha Vida, tá ligado? Mas enfim, gente, esse aqui é um modpack bem legalzinho, ó. Tem vários mods, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Harvest, olha só, aqui são meio que as plantações. E cada plantação só é permitido plantar em cada estação do ano. Por exemplo, esse perche, semente, eu só posso plantar no verão. Então eu não consigo plantar porque tá na primavera. As sementes que eu posso plantar na primavera são qual aqui? Deixa eu ver. Outono, esse naba que eu posso plantar nas 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E dura parece que 3 dias, né? Não sei como funciona direito. Olha só, galera, aqui tem os minérios desse mod, tem peixe, sabe? E nossa primeira missão aqui é invocar a deusa da colheita, galera. Já é 11 horas da manhã, mas tem que ser rápido antes que comece a ficar de noite, né? E, cara, esse modpack tá muito lindo, galera. Fui eu mesmo que montei, sabe? Mano, olha só que legal, galera. Como esse modpack mexe com bastante plantação, eu não consigo colher as plantações do Minecraft, ó. Meio que não dropa, tá vendo? Eu acho que eu posso comer. Eu nem posso comer também porque não dropa, velho. Então eu tô lascado, mano. Como que eu vou comer comida? Tá, gente, ó. Pra mim poder invocar a deusa da colheita, eu preciso fazer um vazinho. E pra fazer isso, eu preciso de argila, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui no riozinho pra ver se nós conseguimos achar argila. Depois eu vou explorar essa vila pra ver se eu consigo achar alimento. Olha, até aqui é a casa do ferreiro, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pão! Conseguimos achar pão. Consegui achar também duas maçãs, uma espadinha de sei lá do quê. Cara, que espadinha diferente. Olha, mano. Olha que da hora, velho. Ó, tem uns peixes, galera. Eita, pega. Deixa eu ver. Ó, tem uns peixizão. Esse aqui é o quê? Argila! Consegui achar! Eu vou pegar aqui com o Coriscaveto. Eu acho que quebra tudo de uma vez, né? Ah, meu Deus. Eu acho que eu vou morrer afogado. Quebrei. Ai, ai, ai. Sobe, 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 sobe. Ai, ai. Consegui, consegui, galera. Tá agora. Eu vou precisar de uma fornalha, né? Mas lá no ferreiro já tem fornalha. Olha só. O bicho fica com o negócio na boca, velho. Que da hora! Mano, esse mod de fé que tá lindo, galera. Essa textura também tá legalzinho. Ó, ó. Prantações, cara. Ah, esse mod aqui, se eu não me engano, é do Cusine. Deixa eu ver. Olha, ó. Cusine, galera. O legal é que essa árvore aqui, quando os negócios ficam maduros, ela cai no chão igual a vida real, sabe? Então é muito bom pra gente poder plantar, ó. Tem cenoura aqui, mas não dropa. Infelizmente não dá pra comer. Um tijolinho. Dois tijolinhos. E três tijolinhos, galera. Agora bora invocar a deusa da colheita. Eu acho que dá pra nós poder invocar ela aqui nessa plantação. Já que não dá pra catar mesmo, né? Vamos regaçar tudo a plantação aqui. Beleza, galera. Olha só. Peguei três terras. Vamos colocar aqui uma no meio e a outra aqui. Coloca o vasinho aqui no meio. E florzinha aqui do lado. Quer ver, galera? É um negócio bem doido, mano. Florzinha, florzinha, florzinha aqui no meio. Agora faz graveto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá dando certo. Aí, conseguimos. Eu fiz essa florzinha mágica aqui, galera. Processo realizado. Deixa eu só ver o negócio aqui nas conquistas. Progressos. Olha aí, galera. Já liberou vários. Esse aqui é do... Eu acho que esse aqui é do mod Exorcist Beards. Esse aqui é da agricultura do Minecraft. E esse aqui é do Harvest Festival, mano. Olha só. Tem várias paradinhas pra nós poder completar, sabe? É um mod pack cheio de quests. Então, o que eu vou fazer com essa florzinha que eu consegui? Galera, como que é o nome dela? Flor Divina, mano. Olha o negócio doido, velho. Vamos tacar aqui no riozinho. Pra nós poder invocar a doze da colheita. Uh! Dá certo. Olha só, galera. Agora vamos conversar com ela, mano. E legal que esse mod pack tá todo em português, velho. Ele tava com algumas traduções meio que bugadas. Então, eu abri o mod pack e arrumei sozinho, gente. Então, olha só. Vamos ler aqui pra vocês. Olá, meu querido. Não sei se eu te conheço. Nos conhecemos? Vamos responder ela aqui, gente. Gente, é a primeira vez que você está jogando? Olha, galera. Não é a minha primeira vez, né? Mas como eu acho que vocês nunca viram esse mod pack, ou se você já viu, tem bastante gente que não viu. Eu vou colocar aqui não, ó. Eu não sei o que estou fazendo. Eu cliquei... Eu cliquei não sei não onde estou fazendo? Eu nem sei não onde eu cliquei, velho. Bom, então eu devo ter perdido minha memória. Aqui tem algumas flores. Espero que elas façam esquecer o que acabou de acontecer. Mano, ela não falou a história, galera. Eu cliquei sem querer não, não, não. Aí, tá, pega. Tá, mas eu vou contar a história pra vocês, galera. Antigamente tinha uma vila aqui, aí essa vila foi devastada por uma tempestade. Nosso plano, nosso objetivo é construir a vila do zero, sabe? E olha só, ela me deu aqui um livrinho. E esse livrinho tem várias conquistas aqui também, ó. Isso aqui são as coleções. Então, tudo isso aqui é colecionável, ó. Eu posso colecionar tanto as frutinhas, os peixes, as partes de mineração e também as comidas. Aqui são todos os villagers que nós podemos ter na nossa vila, ó. O primeiro village que nós podemos ter... Olha, ó. Ah, não. Esse aqui são os villagers, esse aqui são os animais. Da hora, velho. Not block, eu não sei pra que isso aqui é. Talk to Jade. Eu não sei pra que serve, galera, mas vamos falar aqui com a deusa da Corita de novo. Gente, tô conversando com a deusa aqui, mano. E ela tinha que ter me falado pra eu poder trazer dois packs de madeira. Mas como eu cliquei que eu sei a história, ela não me falou, entendeu? Então, nossa primeira quest é trazer 200 madeiras pra ela. Uh, galera, olha só, cara. Ganhei um ninho. Esse ninho, se eu não me engano, pode vir alguns itens pra nós. Deixa eu ver. O que eu ganhei? Pepita de ferro. Parece moedinha, né? Que da hora. Tá, quantas madeiras eu já tenho? 10 madeiras. Vamos catar bastante. Eu vou precisar de dois packs. Cara, pra falar a verdade, galera, eu precisava de uma cama. E eu já até sei onde eu vou conseguir lã. Eu vou pegar aqui dessas paradas aqui, ó. Pra nós fazer uma cama preta. Aí, bora dormir. Aí, eu quero ver se ali na primavera 1 vai pro dia 2. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que a estação mais difícil que a gente vai enfrentar vai ser o inverno. Porque não dá pra plantar quase nada. Deixa eu ver. Ah, dia 2! Perfeito. Então, aquele ali em cima ali, galera, é o dia 2, né? Aí, meus queridos, consegui catar aqui dois packs de madeira. Então, bora dar pra Deus dar colheita? Olha só, tem uns bambus aqui, mano. Será que dá pra poder captar alguma coisa com eles? Vamos quebrar, deixa eu ver. Ah, esse bambu aqui é como se fosse um graveto, ó. Dá pra fazer enxada, picaretinha, dá pra usar como combustível. Ó, vamos dropar uma florzinha nesse riozinho. E vamos ver se vai dar certo aqui a nossa quest. Ó, tem um frango aqui, véi. Mano, minha verdade tá lotado já, véi. Caraca, borracha. Obrigado, docinho. Estou feliz em lhe dar um diagrama de construção, de carpintaria. Então, quer dizer que ela vai me dar meio que um esquemático de uma carpintaria, galera. Vamos ver aqui, ó. Ih, ganhei! Olha o bom que ela deixou minhas maneiras comigo. E esse aqui é meio que nosso diagrama, galera. Meio que um esquemático da nossa primeira construção da nossa vila. Agora tem que ver na onde que eu vou montar essa vila. Ó, aqui me parece um bom lugar, gente. Eu só vou fazer aqui um machadinho novo pra nós. Pra eu poder limpar o terreno, sabe? Eu deixei minha craft table lá na vila, então nem quero voltar lá pra poder buscar. Beleza, eu acho que agora sim vai dar certo, galera. Vamos colocar nossa casinha aqui em cima. E eu acho que vai ficar bonito, né? Shift mais botão direito para confirmar. Ih, confirmei! E olha só, galera. Temos aqui nosso trabalhador. Eita, pega. Ele tá construindo torto. Não! Não! O velho tá flutuando aqui, mano. Ah, eu preciso quebrar essa florzinha. Ele colocou o bloco em cima da florzinha. Caraca, borracha. Tem que tomar cuidado, mano. Meu primeiro morador aqui, velho. Ah, ele tá quebrando um negócio de pedra. Não era pra fazer isso. Olha só o tanto de frutinha caindo no chão, cara. Vamos comer todas? Mano, que legal, galera. Vamos tirar essas árvores aqui pra poder ajudar ele. Aí ele constrói mais rápido, né? Tem umas florzinhas. Um monte do capiroto. Olha só, gente. Essa aqui dá dano. E essa aqui regenera. Caraca, mano. Que negócio doido. Sabia dessas coisas, não? Depois eu vou plantar um monte dessas florzinhas aqui na minha casa. Uh, tem mais uma pedrinha aqui também. Nossa, galera. Tá spawnando várias coisas. Isso aqui não tinha. Esse galho seco não tinha. Essa pedra aqui também não tinha. Nossa, que legal, mano. Quero muito construir a nossa vila. Cadê? Ficou pronto o village? Como que é o nome dele? E o Ulifer. O nome dele, gente. Ele tá falando em inglês, mano? Não tava traduzido o negócio? Deixa eu ver. Ah, agora foi, ó. Às vezes eu me esforço demais. Muitos projetos de uma vez. É. Então vai descansar, meu querido. Como faz pra dar presente pra ele? Obrigado. Aí, dei uma maçã pra ele. Eu quero ver a loja, mano. Ele tá falando em inglês ali, não é? Opa. O que você quer? Comprar? Céu? Bater papo? Quero comprar. O que eu posso comprar? Nossa, a lojinha, galera. Que legal. Eu tenho mil reais na conta. Eu posso comprar aqui um rancho de animais que custa 4 mil moedinhas de ouro e 96 madeira. Ou uma poultry farm que custa 96 madeira. E 3 moedinhas de ouro. Loja geral que eu acho que vai vender muito mais coisas. Uma coisa que eu vou querer comprar pra nós poder começar a ganhar dinheiro, galera, é isso aqui, ó. Caixa de transporte. Comprei. Custa bem baratinho, ó. 8 madeira. Colocar aqui no inventário. Coloquei. Mano, essa árvore que dá muita frutinha, né? Vou colocar mais ou menos aqui. Uhul! Deu certo! Tá, o que eu posso vender, galera? Tudo que for vendido vai dar pra colocar dentro dessa caixinha, sabe? Eu posso vender pedra? Não. Posso vender isso aqui? Não. Posso vender isso? Também não. Isso. Também não. Isso. Também não, véi? Eu não posso vender nada, gente. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui no segundo andar. Mais um vídeo de novo. É a Jade. Olá, carinhos. Como eu te prometi, tem algo pra lhe contar. Você conhece ou já ouviu falar sobre agricultura? Ou alguém já te ensinou? Bom, gente. Parece que ela vai me contar alguma coisa. Vamos apertar aqui de novo. Você já sabe cultivar? Ó, eu sei mais ou menos, galera. Mas esse mod PEC é meio diferentão. Então, vou colocar que eu não sei. Eu não sei como faz essas coisas. Então, vamos vir aqui, ó. Dá um Enter. Tenha em mente que a semente usa uma área de 3x3. Você precisa regar a semente todos os dias. Ou ela não irá germinar. E também você deve certificar que você está cultivando as colheitas corretas. Pra cada estação do ano. Olha só, galera. A Jade me deu aqui uma enxada. O normal Water Can. E também aqui três sementinhas de nabo. Esse nabo dá pra poder plantar na primavera, verão, outono e no inverno. Então, essa semente é muito boa porque dá pra plantar em todas as estações do ano. Olha só, galera. Aqui tá um lugar bem planinho. Vamos começar a fazer nossas plantações aqui, né? Então, olha só. Cada plantação é 3x3. Vamos arar aqui o terreno 3x3. E plantar nossa plantação. Será que primeiramente eu preciso regar o negócio? Ah, tem que regar aqui, ó. Olha que legal, mano. Agora planta, né? Uhul! Deu certo! Vamos dar um espacinho aqui de um por um. Ai, meu Deus. O que é isso aqui? Cansaço. Ai, eu fico cansado também. Nossa senhora. E ferrou. Como que eu vou trabalhar? Tá, plantei aqui a semente, galera. Será que é porque eu tô com fome? Uma coisa que a Jade me disse, galera. Que toda vez que nós dorme, a plantação cresce um pouquinho, sabe? Eu não consigo fazer a plantação crescer com bone meal. Então, não dá pra poder fazer farm, sabe? A plantação só vai crescer caso a gente durma. Então, vamos fazer esse teste pra ver se é verdade? Aí, gente. Novo dia. Será que a nossa plantação cresceu? E eu acho que cresceu, né? Cresceu um pouquinho, sim. E tem que regar todos os dias também, pra poder crescer mais rápido. Tem mais outro baú aqui. Olha a cenoura, galera. Essa aqui é difícil de conseguir, mano. É raridade. Mano, deixa eu só ver o negócio, galera. Será que dá pra nós poder vender a cenoura? Deixa eu ver. Dá pra poder vender? Mas como que eu vou conseguir cenoura? Eu poderia ter plantado, mano. Mas ela não ia dropar. Ó, vamos aproveitar que a Jade deu mais um pouquinho de semente pra nós. Vamos plantar aqui, galera. Mano, eu queria muito fazer uma fazendinha bonita, sabe? Um sítio. Esse lugar aqui tá bonito, mas também não tá tão legal, né? Tá meio esburacado. Talvez eu me mude pra outra região, né? Tá, vamos pegar aqui a semente. Planta. E agora é só regar, né? Olha só, galera. Já é 4 horas da tarde, mano. Vai dar 5 horas já, já. Aí a gente vai poder dormir, né? E assim que nós dormir, a gente vai ganhar uns trocadinhos, né? Porque eu vendi a nossa cenoura. E eu quero ver quantos que a gente vai ganhar, sabe? Aí, galera. Dá pra dormir. Aí, conseguimos. Vendemos a nossa cenoura. Quantos que eu ganhei? Cadê, cadê, cadê? 1.400 e... Meu Deus do céu, galera. A cenoura dá muito dinheiro. Caraca, borracha. Eu queria muito conseguir bastante dinheiro pra nós poder comprar as outras construções. Mas como que eu vou conseguir cenoura, velho? Sendo que não dá pra plantar cenoura, mano. Tá, deixa eu só lá ver meus nabos, galera. Será que ele já cresceu? Mano, que da hora, galera. Conseguimos ganhar dinheirinho. Eu acho que ele cresceu. Será que dá pra colher também? Cara, que lindo. Eu acho que é aquela inchada, né? Que colhe. Pera, gente. Tem que dar uma cuidado pra não estragar a plantação, mano. Porque isso aqui é muito valioso. Aí, deu certo. Consegui colher aqui os nabos. Meu verdadeiro tá lotado, mano. Nossa, gente. Dá pra nós poder vender, velho. Agora sim, eu acho que dá pra nós poder entregar pra Jade. Que nós vamos desbloquear mais uma quest. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, a capitaria só vai abrir às 9 horas, gente. Mas será que eu posso falar com a Jade tão cedo assim? Deixa eu ver. Será que ela não tá dormindo? Já acordou já, bichinha. Mas deixa aí com você. Não quero que disperse o seu. Beleza. Eita, parece que ela me deu alguma coisa aqui, galera. Ai, caiu no chão, mano. Ai, caramba. A inventária tá lotada, velho. Mano, ela me deu aqui uma semente de outro tipo de nabo, eu acho, galera. Ó, isso aqui só dá pra poder plantar na primavera. Deve ser mais raro ainda, né? Eu também ganhei aqui uma foice. Será que dá pra colher mais rápido as coisas? Eu acho que dá, né? Tá, vamos plantar aqui esse nabo. Nossa, mano, que da hora esse modpack, velho. Muito legal. Tá, ó, esse nabo tá plantado. Agora é só esperar 3 dias pra poder crescer, né? E esses aqui que eu ganhei, ó, 27 nabos robustos. Vamos colocar pra poder vender. Essa cenoura me deu 400 conto, galera. Quanto será que vale esses nabos aqui, velho? Ó, tô colocando aqui dentro dessa caixinha. Nossa senhora, eu vou ficar rico, velho. Vou ficar rico. Bom, galerinha, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Se você gostou desse modpack, desse vídeo, mano, comentem nos comentários se vocês querem que eu trago mais ou não, beleza? Senão vai ficar só esse vídeo aqui mesmo. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer meio que uma série, né? E uma coisa que eu queria também pedir, galera, é pra você se inscrever no canal pra não estar chegando na marca de 200 mil inscritos, mano. Falta pouquinho, galera. Falta apenas você, beleza? Mas é isso aí, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Um grande abraço e falou! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti